Calma, Bec. Calma, tu calma! O que aconteceu? Não tem ninguém aí que possa te ajudar? E tem uma goteira no teto da cozinha e eu fiz de botão um balde. Eu avisei pra ele antes de ir pro colégio que alguém ia tropeçar e cair. Eu tropecei mesmo, porque eu tava lá no loja, minha mão tava cheia de sabão e o Tadeu não acolador. Bec, resume. Resume o que aconteceu. Eu não tô conseguindo entender. Eu caí e eu travei a minha coluna. Eu não consigo levantar. Você não ligou pro Vicente? Eu liguei, mas caiu na caixa postal. Ele deve ter deixado o telefone sem bateria. Ele nunca lembra de colocar o telefone pra carregar. Ele já chegou no colégio? Não sei, Bec. Acho que ainda não. Então vem você pra cá. Fala com o Jonas. Melhor não, Bec. Ele não vai me deixar sair. Vai ser pior. Explica pra ele que eu tô compondo uma travada. Eu não consigo me mexer. Não se preocupa, Bec. Eu vou dar meu jeito. Eu tô indo pra ele. Carla! Tchau! Tchau!